A composição em Teresina apresenta os trabalhos de alguns dos principais artesãos do Piauí. As obras selecionadas retratam a identidade cultural do povo nordestino. Da Santa Ceia à Crucificação, as cenas religiosas são as mais retratadas pelos escultores piauienses. E não é à toa, o Piauí é o estado mais católico do Brasil. Há 43 anos, Mestre Dico fez a primeira peça. Era a Santa Ceia, que não tinha tantos detalhes como a mais recente. Mas já mostrava o talento do escultor. Onde eu estou, qualquer exposição, qualquer lugar que eu esteja, que tiver exposição de arte, que eu estiver participando, a minha Santa Ceia eu sempre coloco em primeiro plano, porque é meu carro-chefe. A arte santeira do Piauí virou tradição e ganhou o mundo. França, para Roma, mandei agora, recentemente, mandei duas teiras para o Rio Grande do Sul, mandei para Recife, lugar. A exposição é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Economia Solidária, para dar mais visibilidade aos artistas e aproximar a produção local do público. A exposição ainda é uma homenagem pelo Dia do Artesão, comemorado em março. Aqui estão reunidas cerca de 60 peças de 21 artistas, que poderão ser apreciadas neste shopping da capital até o próximo dia 25. O passeio agrada quem quer conhecer mais da nossa cultura, ou já se identifica com essa característica nordestina. Estou achando essa exposição muito interessante. Tudo que é cultura, eu acho que é interessante para o povo, para a cidade, conhecimento até para quem não sabe, não conhece. É muito interessante essa arte na madeira. Obrigado. Obrigado.